Fala galera, Capitão Ferro aqui, Almirante Navarro e a Tenente Ney Flores para hoje o Nerd Fiction a gente vai fazer a entrega dos prêmios da Inhouse Com. Fernando, eu estou aqui segurando um pacote da FedEx que chegou direto da Califórnia ontem no dia 25 de março de 2021, para você que está assistindo isso no ano 3000. Muito bem, nós aqui recebemos os prêmios de cosplay da Convenção Internacional Inhouse Com da primeira convenção e os três primeiros colocados dessa convenção foram brasileiros. Então nós temos três brasileiros, o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado na primeira Inhouse Com e aqui estão os prêmios, a gente vai fazer um unpack e vamos entregar os prêmios aqui para Nair, o seu prêmio. E o do Thiago vai ficar comigo, quem mandou não vim. O do Thiago Maldonado. Eu estou com uma dúvida, qual foi a sua colocação? Eu fui três. Terceiro colocado? Nair, e a sua? Segunda. Segundo colocado, quer dizer, o primeiro colocado no prêmio. Eu acho que eu vou ficar com o prêmio dele. Vai ficar com o prêmio dele? Consignação. Mas muito bem, o que você ia falar? Mas isso está meio gordos. Isso é só os prêmios da Inhouse Com? Não, não, não. Isso daqui, nós agora somos representantes oficiais da Inhouse Com e você pode adquirir, comprar fotos de atores, os atores que participam das convenções. Você participou da última? Ah, participei sim. Nossa, fantástica. As atrizes maravilhosas. Nós somos maravilhosíssimas. Nossa, não tem como. É fantástico. E você comprou sua foto? Eu já comprei. Ótimo. Eu comprei foto, né? Eu acho que a gente não pode mostrar o que os outros compram. Não, eu não vou mostrar as fotos, mas eu quero mostrar aqui. Para você que comprou as fotos aqui pelo Brasil, tá bom? Chegaram as fotos, estão no nosso poder. Nós vamos fazer o One Pack. Agora não vamos mostrar a sua foto. Eu comprei coisa minha. O que eu comprei, a gente pode mostrar. O que eu comprei, o que eu comprei, a gente vai mostrar. A gente pode mostrar. E o resto fica guardadinho. Tá bom? Então preparem-se para o One Pack. Então abre aí, Luiz. Então vamos lá. Eu não queria rasgar, mas vou rasgar. Tem que rasgar. Como é que abre? Pronto, estou rasgando. Estou rasgando. Estamos aqui. Muito importante. Está aqui. Olha que legal assim. Nossa, veio bastante coisa. Veio bastante coisa mesmo. Vou rasgar. Vamos rasgar. Cara, olha que lindo. Tudo plastificado. Olha isso aqui, gente. Fotos totalmente plastificadas. Não, não vou mostrar. E aqui os prêmios para o pessoal de cosplay. Esse é o prêmio do primeiro colocado. Esse é o prêmio do Tiago Maldonado, que é uma placa autografada pelo ator Doug Jones. O Saru de Star Trek Discovery, o grande homem anfíbio da forma da água e diversos outros personagens. Então você está recebendo para o Tiago? Então, Tiago, estou recebendo para você. Você sabe que o Doug, desculpa, o Dereck me falou que essa placa já é um item especial porque ela é limitada. Isso é um item de colecionador. A plaquinha é item de colecionador. E o Doug ainda autografou. E autografou. Nossa, agora ninguém vai aguentar o Tiago. Isso aqui é lindo, hein? Ninguém vai aguentar o Tiago. Deixa eu ver aqui atrás. Parabéns, ó. Tem lote. É o 11 de 150. Cara, é o número 11. É isso aí. É o 11 de 100 se ganhou. Para quem acha que eu estou mentindo. É isso aí. Para você que é fã de Jornada nas Estrelas, considere ser sócio da nova frota. Nós somos um clube que realizamos convenções internacionais, publicamos revistas, boletins e temos um grupo de amigos fantástico. Tiago Maldonado, primeiro colocado. Se você não lembra, olha aqui, olha aqui. Ele estava no Diário de Borto, tá? Ele estava no Diário de Borto. Você viu essa foto no Diário de Borto? Então, aquele Saru que está lá com o Saru, com o Doug Jones, é o Tiago Maldonado. Exato. Eu lembro até que quando o Doug Jones viu você, como é que foi? Conta para nós, porque você encontrou o Doug Jones e foi um dos primeiros a entrar lá. Não, foi um espetáculo, né? Eu achei, porque ele ficou muito feliz. Olha aqui, ele viu uma máscara do Saru ali pessoalmente. A gente fez uma festa, né? E eu nunca me esqueço no final da coletiva de imprensa, né? Que aí o Fernando falou, vocês querem a foto só do Doug ou do Doug com o Saru? Todo mundo falou, né? O Doug e o Saru. E o Saru. E ficou essa foto maravilhosa aí. Aí já faz dois anos que eu faço esse personagem e fiquei muito feliz de ter levado o primeiro lugar. Então, está aqui autografado por Doug Jones. Por favor, mostre para nós aí o prêmio, que eu estou curioso. Eu não vou chorar, tá, gente? Apesar de ser de Discovery. Aí, essa plaquinha, o que é essa plaquinha, Ana Lava? Essa plaquinha é uma plaquinha comemorativa que o Doug Jones mandou imprimir. É numerada, pode ver que o teu número é bem baixo, tem poucos exemplares, entendeu? E está lá autografado. Se você olhar atrás, olha quantos exemplares. Foi produzida 150. 150. E a minha é a décima primeira. Está bom, né? Está ótimo. Décima primeira, plaquinha comemorativa de 150 e autografada pelo Doug Jones. Está bom demais. Eu gosto de numeração que é assim, com 1, né? Numeração 01, é bacana. Vem a plaquinha autografada pelo Doug Jones. Fiquei muito feliz de mandar uma foto para ele depois que você recebeu essa plaquinha. E obrigado pela nova foto aí ter realizado o evento. Muito bem. Então, parabéns para você. É isso aí. Então, e o grupo de WhatsApp, nossa gente, vocês não sabem o fantástico que é o bate-papo, as pessoas, os amigos que você faz, a hora que você entra para a nova frota, a mega pessoas que você conhece e pessoas de bate-papo incrível, de alto nível. É fantástico, Luiz. Muito bem. Agora eu vou te dar uma surpresa, porque você pensou que ia ficar sem presente, né? Porque você foi a segunda colocada no grupo de cosplay, no concurso de cosplay. E você recebeu dos Estados Unidos, da Sarah Meach, tá legal? Tá aqui, ó, Sarah Meach, comemorando a segunda colocada no concurso. Ai, que lindo, gente. Olha, que fantástico. Tem um sticker atrás. Tem um sticker aqui, ó. O vencedor Brasil. Brasil Winner. Ah, então, tá vendo? Eu não ganhei nem. É isso aí. Parabéns, parabéns, parabéns. E aqui tem também, você que foi o terceiro colocado no concurso de cosplay, a Sam Meach também autografou, Sarah Meach, Brasil Winner. Então, Fernando, você ganhou o terceiro colocado. Gente, parabéns, parabéns, parabéns. Segura o Tiago. Tiago, Tiago, Tiago. Mas, ó, Luiz, vamos dar uma mostrada aqui que a gente comprou? Então, vamos lá, olha. Pra quem for nas próximas convenções, vamos pegar da convenção? Ó, esse aqui fui eu que comprei, dá uma olhada. Então, peraí, esse daqui é o Fernando recebendo o autógrafo da Raquel Ancheril. E? Muito bem. Também, ó, tá aqui, ó. Vamos aqui, você, Janet Kittler, da Janet Kittler, também pro Fernando, que comprou essa foto, muito bom. Opa, tem esses aqui que são pra sorteio. Isso aqui é o seguinte, se você participar da próxima convenção, e a próxima convenção será de que atriz mesmo? Ah, Marina Sirtes. Marina Sirtes, gente, Marina Sirtes está confirmada e vamos fazer um programa especial, ela vai vir pro Brasil, tá louca pra participar de uma convenção, a Conselheira Troi, e nós iremos sortear na convenção esta foto autografada aqui de Discovery, da atriz Raquel Ancheril, e temos mais uma, tá? Então, você terá o sorteio de duas fotos autografadas e certificadas, tá? Luiz, tem um negócio aqui que não tava, não, era pra estar no pacote. Olha, o que você achou no pacote aqui que nós estamos abrindo agora. Está escrito aqui, ó, Extra Surprise for Luis Only. Opa, o que eu ganhei aqui? Você ganhou uma foto da ponte autografada. Nossa, a foto da ponte de Discovery autografada, muito bom. Dela Sara Beach. E aqui atrás eu estou vendo outra tripulação, Star Trek Renegades. Star Trek Renegades é um filme que está autografado por Shen Yong. Shen Yong, gente. Que foi ator de Star Trek também, gente. Cara, muito legal, muito legal. Nossa, parabéns. Parabéns pra nós, parabéns pra nós. Muito legal. Bem, isso é uma das coisas que você acaba aprendendo, conhecendo e participando, se for sócio da Nova Frota, tá legal? Então, considere participar da próxima convenção. E você, como é que foi receber esse prêmio? Segunda colocada? É o primeiro concurso internacional, senhor de cosplay? Sim, o primeiro concurso internacional. Eu sou muito grata à Nova Frota, vocês não sabem o fantástico que foi quando eu me associei à Nova Frota, os megas amigos que eu ganhei, os programas, de ver, de assistir tudo, de participar, adoro participar. Você já participou de bastante programa, né, no YouTube. Isso, no YouTube, sabe? E isso me faz muito, me sinto muito bem fazer grandes amigos. Gente, vem fazer parte da Marató. Mas, tá, a gente pode dar um spoiler do que está por vir? Pode dar spoiler? Peraí, você vai ter um programa seu aqui no YouTube, é isso? Gente, galera! As mulheres de Star Trek tendo aqui um programa. Olha lá, está chegando aqui para a nova frota, a nova frota de saia. A nova frota de saia? Nem sabia o nome, para mim também, é surpresa para todo mundo. Nova frota de saia, muito bem. Você está desenvolvendo com a Estefânia, né? E com a ajuda da Luísa. Com você, Estefânia, a Luísa. E a Luísa, vamos fazer um programa bem legal. Muito bem, nós temos também no nosso grupo a Larissa, temos a Larissa, temos a Rebeca. A Rebeca. A Toquinha, quando consegue fazer alguma coisa, né? Muito bem. É isso aí, está crescendo, o grupo está crescendo, tá? Então, muito obrigado pela sua participação. Deixe o seu like e é isso aí, encontramos vocês no próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não esquece que esse é o meio do vídeo, não precisa falar oi, não precisa falar tchau. É o meio do vídeo. Estamos aqui com o Thiago para entregar o presente. Só isso, tá? Muito bem, pessoal. E aqui está o prêmio, tá? Do primeiro colocado de cosplay da In-House Com. E esse prêmio foi assinado, tá? Foi assinado por Doug Jones. Tá bom, Doug Jones. Tá cantando na frente. Aí, Fernando, eu te pergunto, o que você acha? Tem a cabeça. Cabeça. Aí vem, né? Fala, galera! Capitão Fran aqui, Almirante Navarro, Nair Flores. E hoje, no Nerd Fiction, a gente vai fazer o... Pouso se inferir, jamutou. rival, mais. Vamos lá, vamos lá. O que é isso?